Fala, fala pessoal! Bom, Cariúcha perdeu a oportunidade de ficar em silêncio, né? A possibilidade dela de ficar em silêncio poderia fazer com que a galera repensassem Pô, vamos deixar a Chayanne que é uma planta, vamos deixar a Chayanne que é uma cobra e vamos tirar a Cariúcha que pelo menos entrega o prêmio para Lucas e Raquel? Ela poderia ficar em silêncio e deixar a galera pensar nisso Mas ela reafirma o porquê o público vai tirar ela amanhã Se liga nisso Olha lá Já pensou em voltar duas mulheres pretas? Vai voltar Caraca, que vitória Amiga, já pensou em voltar duas mulheres pretas? Tadinha, Marcia, caiu o atalho Porque era pesado que você ficar no alto e vai com a escada Amiga, a escada era pesada aqui Portanto, se você cair, a cadeirinha fica aqui assim Viaja, né, cara? Imagina se voltasse duas mulheres pretas Mano, tipo, não é o que você é e sim o que você mostra lá dentro Na verdade, o que você é acaba refletindo o que você mostra lá dentro Mas a gente entrou nessa discussão no começo do ano com o Fred Nicasso Eu acredito que a Cariúcha é uma cópia completa do Fred Nicasso A única diferença que entrou no reality show errado Se ela tivesse entrado no BBB, se daria muito bem Mas como ela entrou na fazenda A galera, pelo que parece, não é o mesmo público Não concorda tanto com essa militância forçada Porque isso é militância forçada Tá militando errado a Cariúcha E aí ela faz lembrar a gente o porquê a gente tem que tirar ela Porque se ela voltar amanhã E a Marcia Ful voltar amanhã Imagina essas mulheres dentro da casa O retorno delas, mano Vai ser, meu, surreal A gente volta mais tarde com mais vídeo É nóis Tchau